Música Foi a segunda reunião realizada pelo governo com os prefeitos dos municípios atingidos pelas cheias. O encontro reuniu os secretários do gabinete dos prefeitos, da defesa civil, da coordenação de governo e representantes de 84 municípios no centro administrativo do estado. Cada prefeito falou sobre as dificuldades do seu município. Nós estamos trazendo um pedido ao governo, ao governador, ao coronel Moiano, que é o chefe da defesa civil, para que façam o decreto estadual de emergência, para que com isso a gente possa também atender municípios que talvez não terão a situação de emergência homologada, mas que foram fortemente atingidos pelas chuvas. Um recurso imediato que nós estamos solicitando aqui ao governo do estado de 100 mil por município para um programa de calcário, de recomposição de solo, 100 mil reais um programa emergencial para recuperação de estradas para todos os municípios e também a questão da anistia do programa troca-troca de sementes, que atinge muitos dos pequenos produtores do estado. Então essa questão da recuperação de solo, da recuperação das estradas, ela é importantíssima. Além também de um pedido da liberação de todos, o passivo da consulta popular, com prioridade aos municípios que estão em situação de emergência. O estado está trabalhando com cinco eixos. O emergencial, como a doação de donativos, o de municípios, na recuperação de estradas, o empreendedor, como o microcrédito, as pessoas, a exemplo do aluguel social e a agricultura, na recuperação do solo. Todas essas medidas são medidas que nós estamos avaliando no dia de hoje, ouvindo os prefeitos para que a gente possa amanhã anunciar. Nós teremos uma audiência amanhã com o Ministério da Integração Nacional, com o secretário Jorge Branco e o secretário Moiano da Defesa Civil, para que a gente possa ampliar as medidas e ter medidas absolutamente concretas ainda nesta semana, amanhã e começar a funcionar.